e fala galera do canal hoje eu tô voltando aqui com mais um vídeo para vocês e hoje com uma tecnologia nova lá nos Estados Unidos é uma é uma tecnologia onde ele reconhece o rosto da pessoa nessa notícia que eu vou contar a história desse rapaz que falsificou documentos e a foto que tava no documento falso não tava batendo com a aparência dele e a máquina detectou esse erro então vamos ler essa notícia com vocês né vamos ler aqui você que não é inscrito rapaz se inscreve no canal me ajuda a chegar a 10 mil inscritos tá se você gostar desse vídeo deixa aquele like para ajudar na divulgação do vídeo e compartilhe esse vídeo com os seus amigos nas suas redes sociais aqueles amigos que tem vontade de ir para os Estados Unidos essa aqui é mais uma tecnologia nova tá vamos ler aqui a notícia reconhecimento facial fraga primeiro impostor em aeroporto dos Estados Unidos nos Estados Unidos a tecnologia de reconhecimento facial vem sendo instalada em diversos locais onde são necessárias algumas checagem de identidade a exemplo dos aeroportos e o sistema de aeroporto internacional de Washington Dulles foi o primeiro a fragar um impostor que tentava entrar nos Estados Unidos depois de passar pelo Brasil olha aí galera o cara passou aqui no Brasil eu não sei se ele usou esses documentos falso aqui no Brasil eu não sei se ele usou ele passou aí tranquilamente né só que quando chegou nos Estados Unidos aí ele não conseguiu né ó um homem de 26 anos com passaporte francês foi barrado pela alfândega e proteção de fronteiras dos Estados Unidos cbp em inglês porque o software identificou que sua imagem não combinava com a foto do documento ao ser questionado por oficiais ele acabou revelando seu verdadeiro RG confeccionado na república do Congo e que estava escondido embaixo embaixo da palmilha do tênis olha aí galera e as autoridades dos Estados Unidos foram até legal com ele veja só por fim autoridades federais decidiram por não processar o rapaz que não teve seu nome divulgado e o o cara para deixar o país olha aí galera as autoridades decidiram não processar aquele rapaz então isso aí mostra que as autoridades americanas não é esse monstro de sete cabeças se esse rapaz que cometeu um crime e tentando entrar nos Estados Unidos ainda recebeu perdão porque talvez ele tenha contado a verdade contou porque ele fez aquilo e as autoridades as autoridades talvez acreditaram na história deles ficaram com pena e não processaram ele imagina você entrando legalmente no país eles só estão fazendo ali o trabalho deles né galera liberaram liberaram para deixar o pai decidiram por não processar o rapaz que não teve seu nome divulgado e o liberaram para deixar o país com sucesso da operação outros os aeroportos vêm buscando aperfeiçoar e distribuir a tecnologia até agora 14 aeroportos estadunidenses usam o reconhecimento facial para monitorar a chegada e saída de passageiros a ideia no futuro breve até mesmo substituir os passaportes aqui tem uma foto do documento do rapaz que estava escondido debaixo da palmilha do tênis documento original escondido no tênis do infrator terroristas e criminosos busca continuamente métodos criativos para entrar nos Estados Unidos inclusive usando documentos genuínos roubados a nova tecnologia de reconhecimento facial praticamente elimina a capacidade de dar um documento original que foi emitido para outra pessoa comemora casa e diretor do escritório CBP em Baltimore pronto galera essa aqui foi a notícia de hoje tá se você pensa aí e entrar nos Estados Unidos com um documento falso ou um documento original só que você colocou a sua foto ali então eu peço aí que você já desista desse plano porque tem essa maquinazinha lá agora tá você tem vontade aí de ir para os Estados Unidos com um documento falso ou um documento original é só você colocar nos comentários que eu divulgo com vocês algumas pessoas que eu já vi vídeo deles que talvez possa lhe ajudar tá ok galera você que não é inscrito se inscreve no canal compartilha esse vídeo com seus amigos e deixa o like aí para ajudar valeu galera fui tchau